Palavras diárias de Deus Palavras diárias de Deus Palavras diárias de Deus Palavras diárias de Deus Ele aproveita a oportunidade para esclarecer a palavra emoção para as pessoas Permitindo-lhes assim ver que a vontade de Deus é separar as famílias de todas as pessoas E mostrando que Ele usa o castigo para resolver todos os conflitos familiares entre a humanidade Senão, não haveria meio de concluir a parte final da obra de Deus na Terra A parte final das palavras de Deus revela a maior fraqueza da humanidade Toda ela vive em emoção E assim Deus não evita nenhum ser humano E expõe os segredos escondidos no coração de toda a humanidade Por que é tão difícil para as pessoas separarem-se das emoções? Elas são mais elevadas que os padrões da consciência? A consciência consegue fazer a vontade de Deus? A emoção pode ajudar as pessoas na adversidade? Aos olhos de Deus, a emoção é sua inimiga Isto não está claro nas palavras de Deus?